Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde e como vocês vão assistir aí a quarta temporada de Demon Slayer com o arco aí do treinamento dos Hashiras dublado completo aí todos os oito episódios. Mas para vocês entenderem melhor galera eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo e desde já deixar aquele likezão para fortalecer o canal e aí deixar o comentário qual o seu Hashira favorito de Demon Slayer. O meu Hashira favorito é Sanimi Shinazugawa o Hashira do Vento. Galera minha meta de visualização é mil visualização e 100 likes para esse vídeo e de 30 comentários. E galera você aí que é novo aqui no canal se inscreva ativa o sininho e não perca mais nenhum vídeo porque quando eu bater 50 mil inscritos eu vou divulgar aí 10 canais que são inscritos aqui no meu canal independente do conteúdo independente dos inscritos eles vão ser divulgados. Mas para isso para você participar é simples é só se inscrever e ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Quando eu bater 50 mil eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso. E antes de mais nada na descrição tá meu Instagram pessoal, o meu Instagram do canal canal e também meu grupo oficial do canal do Bucky. Temos mais de 3 grupos aí e mais de 15 DMs para atender a todos vocês. Em cada grupo há mais de 200 pessoas para vocês falar sobre animes, divulgar seu conteúdo nerd e também aí fazer amizades. Bom, falado tudo isso bora começar. Bom galera como sabemos já que já terminou a quarta temporada de Demon Slayer e teve aí vários tópicos né, foi oito episódios teve coisas que não teve no mangá mas teve no anime aquela situação de canônico e não canônico ao mesmo tempo que tivemos de Demon Slayer e também galera é para mim já falando um pouco a parte disso acho que Demo acho não tenho certeza que Demon Slayer esse ano de 2024 vai ganhar várias premiações por conta das suas animações principalmente aí o último episódio que foi muito, muito, muito perfeito. E no momento só tivemos aí em português né, legendado em português e dublado ainda não saiu nenhum episódio, mas vou passar para vocês mais informação sobre isso. Quando finalizou esse arco do treinamento dos Hashiras galera, lançou aí um trailer promocional do Castelo do Infinito né, que é um outro arco de Demon Slayer que é um dos últimos arcos né, que é o pontapé inicial do final de Demon Slayer e eles avisaram que vai ser três filmes, dividido em três filmes acredito que duas horas cada um aí, temos seis horas de animação, mas também depois acredito que eles vão fazer uma quinta temporada assim como eles fizeram com o filme do Trem Infinito, eles fizeram o primeiro filme e depois eles fizeram o arco do Trem Infinito, eles vão fazer a mesma coisa com esses três filmes aí de Demon Slayer. Mas voltando à questão da dublagem da quarta temporada do treinamento dos Hashiras galera, o que acontece? Ao longo do tempo Demon Slayer ele vem atendendo os fãs de uma forma muito diferente. Bucky, como assim? Primeira temporada galera, eu sempre acompanhei Demon Slayer desde a sua estreia, então no caso eu venho acompanhando sempre as partes de legendas, então eu sei quando vem dublado e quando não vem, é quando demora muito e quando não demora. Então vamos lá para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. A primeira temporada para lançar dublado demorou bastante, quase um ano para lançar dublado. A segunda temporada com esses dois splitcurs que é o arco do Trem Infinito e o segundo splitcurs com o arco do Distrito do Intertenimento. Galera, demorou bastante também, demorou em torno de seis a sete meses para estar saindo a dublagem. Mas só que um ponto aí de interrogação temos por terceira temporada, que é o arco aí da Vila dos Ferreiros. Galera, assim que terminou o anime da terceira temporada, legendado em português, em torno de três meses, em três meses já tinha a dublagem perfeita do arco aí da Vila dos Ferreiros. Mas agora temos a quarta temporada. Tudo indica, galera, tudo indica, ainda mais aí com esse trailer promocional dos três filmes do Castelo do Infinito. Tudo indica que a partir do mês 10 vai estar aí estreando a dublagem da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba, o arco aí do treinamento dos Hashiras. Porque lá para dezembro vai estar lançando muito mais coisas sobre esse arco aí do Castelo do Infinito. Então fiquem todos, todos ligados. Em torno de outubro vai estar lançando a dublagem de Demon Slayer. Aí vocês me perguntam, Buck, quais são os lugares? Primeiro, galera, eu vou falar para vocês os lugares que são os retentores oficiais do anime. Como vocês sabem, atualmente, atualmente, temos aí a Crash Hole, que é a primeira a trazer aí, a retentora oficial, a primeiríssima, né? Que traz aí de exclusividade para os seus assinantes. E também temos, galera, a Netflix, que atualmente ela tem aí até a terceira temporada, que é o arco aí da Vila dos Ferreiros e todos dublados. E a Netflix, geralmente, quando traz Demon Slayer, eles têm a preferência, a tendência de trazer dublado. E como sabemos, em outubro, na Netflix, ele atualiza bastante a sua lista de animes. Hoje, antigamente, a Netflix não tinha muitos animes. Mas hoje eles têm bastante, até alguns aí exclusivos, que a Netflix traz referente aí às outras plataformas de streamer. Mas, no caso, em outubro, tá, galera? Em outubro, teremos aí a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba, com o arco do treinamento dos Hashiras, dublado. Primeiramente, na Crunchyroll e também na Netflix. Aí vocês me perguntam, Buck, eu não tenho Crunchyroll, não tenho Netflix. Tem locais gratuitos que eu posso estar assistindo? Tem sim, galera. Eu vou passar aqui para vocês agora o primeiro. Galera, lembrando que todos eles têm, atualmente, a todas as temporadas de Demon Slayer, tanto legendado quanto dublado, somente essa última temporada, a quarta temporada, que está legendado em português. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. O vídeo foi esse. Espero que vocês aí tenham gostado. E eu vou trazer mais vídeos sobre essa quarta temporada e também sobre a nova temporada, né, que é o Arco do Castelo do Infinito para todos vocês. Eu sou o Buck, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.